Sunday was a shattering day, better keep on working I'll see if I can buy a new camera, I'll see if I can buy a new camera I'll see if I can buy a new camera, I'll see if I can improve the quality, improve the video I'm thinking about a GoPro new, something like that, so comment if you think it's a good idea And it's the same, man, the video today is very top, very special Like I said to you in the previous videos, I was preparing a playlist of the inscritures I'll see you in the comments, I got these comments, today I separated everything right, for music, data, everything right And I was there to record, man, I recorded the playlist, but unfortunately it didn't have to record everything You'll see it in the end, you'll see what happened, but there will be a second part of the playlist of the inscritures So comment on what songs you want, songs, 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 whatever type Qualquer jeito, qualquer modelo, mano, eu tô aqui pra vocês, tá ligado? Vocês vão aparecer no vídeo, seu comentário vai tá aparecendo no vídeo Qual música que você quis, qual música que você escolheu Demorou, rapaziada? Então, mano, comentem muito aí embaixo Que eu vou tá fazendo sempre playlist dos inscritos Essa vai ser a nova série do canal, vou até criar uma playlist em relação a isso Eu peguei essa ideia, sim, do canal Nossa Vida, rapaziada, que o Rodiguin tinha Então, mano, pra quem conhece, sabe o que eu tô falando E eu peguei essa ideia justamente dele Na realidade, eu já tinha essa ideia muito antes até deles terem canal Nunca coloquei em prática E hoje em dia, graças a Deus, vocês têm me ajudado bastante em relação a isso Comentado bastante o que eu posso fazer na Saveiro E, mano, muita gente tá querendo que eu coloque meio forro na Saveiro E eu tô pensando seriamente em fazer Então, eu vou falar pra vocês o projeto que eu quero pra Saveiro O que eu quero fazer certinho Mas o meio forro é uma possibilidade muito alta de eu fazer Porque isso, sim, é da hora, cara Não perde a originalidade de cima do forro Fica top, clean e não fica muito pesado a porta Bom, então, rapaziada, mano Espero que vocês realmente curtam esse vídeo Já deixe seu likeão aí Se inscreve e comenta daquele naipão Que eu sempre tô curtindo gravar os vídeos aqui pra vocês Frequência tá top, canal tá indo com força E comenta aí sugestões de vídeo também Que vocês querem que eu gravo, demorou? Então, tamo junto, rapaze Obrigado por mais um vídeo Tamo junto, mano A rua tá vazia Relaxa, passa e não chora Talvez seja melhor que a gente Nem ligar pra hora A noite me chama Liga, parceiro Que aqui nós nada vale A rua vai ser que já brinca Eu não amo Tá ligado que eu consigo Se liga Não acredita não É só questão de ver Vídeo sobre medo Brilho dos guerreiros é por mim Eu lamento Verde Isso faz o mesmo Eu era assim Eu tenho forte Sei Que é pau pra mim Fazer o que quiser Sem vida Eu não amo Conça Cheio É de pó Vou dar Meu brilho Natalzão Foguitão Já rimou com rapidão Que tá na minha garupa Empinando no solzão E no paninho Ela pode abrir o olhar Tomou a brecha E seca a pizza E quebrou Tá com a maçã Meu foguetão de natal Nunca vai cair do céu Vê quanto tá lá E vem me falar Tô é seu vidro Com tu Louca vida louca Louca vida louca E a mulher não sei Onde eu pinto com os ovos Te cortando em ouro O que é que é Jesus É o rapazão Noita Tá num local bem afastadão Espero que vocês já estejam gostando Da playlist Só bora Tô comigo Faz um mês Já arrependeu Vixi Fudeu 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 Já tava É puta Na zona de casa Vou atrás das putas Quero faz churrasco É dia a dia Ela falou que gosta Escondidinho A bagunça aqui tá rapaz Mas só bora Responde até brigar por nada Mas depois que a raiva passa Não tem espaço pra amar Mas é foda demais Mas curte Se é ver Se não Fazer O nome Mas é foda demais Aonde o sol nasce Onde a pipa estancada Portão de madeira Ela veio Piscina Mas tem vitória Na subida Da fortaleza O lugar de 7 Quando um poste amarelo De dentro Eu não parquei Cada vez Eu não posso Que eu trago Outra Eu morria de raiva E ela tava Mais grunda Cada vez Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Infelizmente não deu, olha o bairro que eu tô, mano, é muito afastado É um bairro bem afastado, velho Eu sei que o que eu tô fazendo não é certo Eu sei disso, mas eu tô em um local afastado Não existe local Não existe local apropriado pra isso Então, mano, eu não tiro a razão do cara, tá ligado? De ter pedido pra baixar o som O cara pediu que é educação, tamo junto E, infelizmente, vou ter que deixar Essa playlist como uma segunda parte Segunda playlist dos inscritos, tá ligado? Então, mano, já pode comentar aí nesse vídeo Outras músicas que vocês quiserem, né? Que aí eu já coloco no outro vídeo, mano Mas eu tô muito chateado porque eu já queria ter terminado Essa playlist hoje Eu fiz a separação tudo certinho pra esse vídeo Tudo bonitinho, mas acabou que não deu certo Tá ligado, rapaz? Eu vou ter que começar a fazer a playlist, rapaz Não com o carro parado A playlist sim com o carro andando Então comentem aí se vocês querem Playlist com esse campo de visão aqui Com o carro andando, tá ligado? Que aí eu já faço no próximo vídeo Porque aí não tem ninguém pra molar Não tem ninguém pra mexer o saco Só mesmo as polícias Mas é bem difícil Então, rapaz, tamo junto Vou deixar esse vídeo por aqui Se você gostou, não esquece Deixe seu like Infelizmente acabou ocorrendo Esse imprevisto aí Mas fazer o que, mano? O cara foi educado Não tira a razão dele Melhora nenhuma Porque o cara, né? Mora ali E eu tô perturbando ele, né? Então, rapaz, mano Espero que vocês realmente tenham gostado De coração Deixe seu like Compreenda aí Porque esse negócio é bem complicado, né rapaz? Eu também não gostaria Vizinho meu ficasse me perturbando com o som Mas, né, mano Negócio disso Negócio da bagunça Infelizmente tem gente que não gosta, né? Mas então é isso, rapaz Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Frequência Vídeo um dia sim, um dia não Voltou à rotina E comentem aí se vocês Querem vídeo todo dia novamente Tá ligado? Se vocês quiserem muito, 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 muito Aí eu volto a trazer Comenta aí, rapaz Se vocês quiserem vídeo todo dia novamente Comenta aí Que eu posso trazer pra vocês novamente Se vocês curtirem realmente Eu trago, tá ligado? Então, mano Esse foi o vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Compartir com seus amigos Tamo junto, rapaz Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Valeu É nóis Tchau Tchau Tchau